Estamos na Semana Nacional de Trânsito. A campanha que vai até o dia 27 deste mês alerta sobre a responsabilidade nas ruas e nas estradas. Embriaguez ao volante, alta velocidade, falar ao celular enquanto dirige, fazer ultrapassagens perigosas. E para quem está do outro lado, não atravessar a faixa de pedestres. Essas são as maiores causas de acidentes e mortes no trânsito. O pedestre de hoje é o motorista de manhã e o motorista de manhã é o pedestre de hoje. Nos últimos 10 anos, 350 mil brasileiros perderam a vida em acidentes de trânsito. E segundo as estatísticas, 90% dessas mortes poderiam ser evitadas. Eu, por exemplo, quando estou no trânsito dirigindo, eu fico atenta a tudo. Até pedestre, respeitar o pedestre sempre, ficar sempre de olho nas placas de sinalização do trânsito. Com o objetivo de melhorar as políticas públicas no trânsito, o governo criou a Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, que substituiu o Denatran. E a primeira ação do presidente da nova secretaria foi assinar o Plano Nacional para reduzir em 50% as mortes nas vias e rodovias do país até 2028. O plano, totalmente revisado, foi assinado na cerimônia de abertura da Semana Nacional de Trânsito. Esse decreto do presidente Bolsonaro, então, selou definitivamente essa importância, essa valorização do tema, a preocupação com a vida humana. A Semana Nacional de Trânsito, ela nos traz um momento de reflexão, momento de diálogo, de conscientização da nossa responsabilidade com a agenda de trânsito. Obrigado. Obrigado.